Olá, gente! Boa noite! Entrando ao vivo, a gente fazer uma live aí falando sobre esse tema, como lidar com a insegurança na prática da neuroarquitetura. Vamos ver se tem gente que tá entrando. Olá, boa noite! Sibeli entrando, quem mais tá aí? Amanda, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas, Laura, Isabeli. Fânia tá aí também, coisa boa. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por gentileza? Se puderem me dar um okzinho. Oi, Sibeli, tudo bem? Boa noite! Ei, Raquel, você tá aí também, coisa boa. E aí, gente? Tá ótimo o áudio, legal. Nossa, fazia muito tempo que eu não entrava por aqui, fazendo uma live. Tava morrendo de saudade, coisa boa. Laura também. Inara, Viana, boa noite. Oi, gente, que bom que vocês estão por aí. Botei uma musiquinha aqui de fundo, já vou parar pra gente poder conversar, então, né, um pouquinho essa noite sobre esse tema. Falar de como colocar em prática a neuroarquitetura é algo que tanto eu quanto o Gabi Sartori, minha sócia na Neuroar, que a gente tem falado já bastante desde o início do ano, mas hoje a gente traz esse assunto porque ele tem sido muito recorrente com algumas pessoas que chegam até nós, né? Ok, amo o assunto da neuroarquitetura, mas como é que eu coloco isso em prática? Me sinto ainda inseguro com isso. Então, minha proposta na live de hoje é poder passar um pouquinho do que a gente acredita que podem ser algumas estratégias pra lidar com essa insegurança. Afinal, tudo que é novo gera uma insegurança, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que, de fato, a gente não deixa esse medo, esse bloqueio da insegurança fazer com que a gente não vá pra frente, fazer com que a gente não leve o assunto para a prática. Então, muito boa noite a todo mundo que tá entrando. Gente, eu tava falando no início que tô bem feliz de estar aqui essa noite. Fiquei um tempinho aí sem aparecer muito aqui na Neuroarqu, em função do nascimento do meu filho. Então, hoje fazem dois meses, tô com um bebezinho aqui em casa, mas consegui organizar essa noite. Então, ele tá lá com o pai dele, né? Então, meu marido tá cuidando dele agora e eu tô conseguindo me organizar pra estar 100% nessa noite aqui com vocês. Preparei um conteúdo muito especial, então eu quero muito que vocês fiquem aqui até o final, pra que a gente realmente possa fazer valer a pena esse tempo. Afinal, o tempo hoje é tão precioso. Paula, querida, nossa professora da Neuroarquia também tá por aí, pra que possa valer a pena pra você, tá? Alexandra também, boa noite. Então, como a gente tá começando agora uma maratona de lives esse mês de agosto, para quem não sabe, é o mês de aniversário da Neuroarquia Academy e eu queria muito saber se tem alguém aqui que tá pela primeira vez nas nossas lives e puder dizer, eu tô pela primeira vez, porque eu sempre gosto de dar as boas-vindas aí quem é novo aqui, pra que a gente possa contextualizar um pouquinho. Então, Paola, Paulo, estão aí? Carol, sejam bem-vindos. A Neuroarquia Academy é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura e nesse mês de agosto a gente tá comemorando três anos de existência. Então, Ana que tá entrando aí, Isabelle também, sejam bem-vindas, sintam-se acolhidos aqui por mim. Audrey também, legal, pela primeira vez. Então, que bom, que bom que vocês estão aqui. A gente, há três anos atrás, Gabi e eu, minha sócia, a gente decidiu de uma maneira muito informal, muito genuína, criar um movimento no Brasil pra tratar do assunto da neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente é conhecido como neuroarquitetura. E esse assunto, gente, quem tá aqui pela primeira vez, não sei também se vocês já estudam esse tema ou se interessam por esse tema, era um assunto que eu já vinha estudando, Gabi também. A gente fez as nossas formações nos Estados Unidos, no exterior, nós nos formamos exatamente nesta área, em Neuroscience for Architecture, em San Diego, na New School. E a partir daí dessa formação que a gente fez no exterior e também da participação em congressos que a gente já acompanhava, os congressos que aconteciam na academia americana, a gente voltou muito motivadas pro Brasil e queríamos muito criar um movimento aqui e ver se mais alguém se interessava por esse tema, que a gente já tava completamente apaixonadas. E aí, de uma maneira muito, como eu falei antes, muito genuína, muito... A gente nem imaginava que a gente iria, na verdade, montar uma academia, mas a gente decidiu realizar um evento no Brasil e era, então, uma conferência que a gente chamou, na época, de conferência, NeuroArch Day. Eu não sei se alguém estava no primeiro evento que a gente fez sobre neuroarquitetura no Brasil. Se alguém participou desse primeiro evento, levanta aí a mão pra eu saber, porque foi muito impressionante. A gente organizou o evento, assim, em um mês. A gente disse, vamos montar um evento, vamos chamar algumas pessoas que a gente entende que possam palestrar pra contribuir nessa conexão de assuntos, tá? Porque quem estuda neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecido como neuroarquitetura, sabe que a gente tá falando de um estudo interdisciplinar. Na verdade, a gente tem várias ciências que se cruzam e se complementam umas com as outras pra gente entender como que as pessoas respondem aos estímulos dos ambientes físicos, né? Esses estímulos que a gente capta essas informações através dos nossos sentidos. Então, a gente convidou um grupo de pessoas pra falar sobre isso e tínhamos uma expectativa aí de fazer um evento pra 50, 60 pessoas e a gente teve uma linda conferência. Então, a primeira conferência, em 2019, onde a gente teve mais de 150 pessoas. A partir dali, eu acho que foi um marco pra gente fundar, então, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que é a NeuroArch Academy. Então, vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. A nossa casa virtual aqui, porque a nossa academia, ela é, sim, virtual, né? Então, todas as nossas iniciativas, elas acontecem através da organização de um time que tá, cada pessoa, num cantinho do nosso país, assim como os nossos professores também. E hoje a gente, então, conseguiu consolidar, então, toda essa academia, não só com as conferências, mas a gente também oferece cursos de formação pra quem realmente quer entrar e mergulhar de cabeça no tema da Neurociência Aplicada à Arquitetura, que eu reforço aqui, que é popularmente conhecida como NeuroArquitetura, tá? Então, fiz só uma introdução aí pras pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez pra explicar quem somos e por que que neste mês de agosto é um mês tão especial pra nós, porque a gente comemora nosso terceiro ano de aniversário. Então, a gente já tá há três anos nessa jornada, mas como eu falei, antes disso, Gabi e eu, a gente já estudava esse assunto. Então, o marco inicial foi, de fato, a conferência em 2019. Bia, querida, nossa aluna, tá por aí, eu assisti, acho que foi quando iniciei meus estudos. Ai, Bia, Bia que tá aí na formação continuada agora, né? A Nia Lazaroso também entrou, nossa aluna também na formação continuada. É muito... É muito... É muito satisfatório, e é muito gostoso de ver os nossos alunos tão dedicados e apaixonados por esse assunto. Só que aí, gente, por que que eu trago o tema desta live hoje como insegurança de colocar em prática? Cada vez mais, né? E, Gabi, eu, quando a gente pensa, há três anos atrás, quando a gente começou a compartilhar conteúdo sobre esse assunto, ninguém falava sobre isso no Brasil. E... Então, tudo era muito novo. E quando a gente começa, de fato, a falar sobre como que nós, arquitetos, designers, podemos e devemos projetar com a ciência, né? Com a ciência nos dando base para as nossas decisões de projeto, e o quanto que, a partir disso, a gente começa, de fato, a perceber que o nosso trabalho impacta na saúde, no bem-estar das pessoas mesmo. A gente consegue, através dos ambientes, auxiliar no tempo de recuperação de um paciente no hospital. A gente consegue, por exemplo, através dos ambientes, auxiliar a pessoa num estado de relaxamento ou não. A gente pode auxiliar, através dos ambientes, as pessoas a serem mais produtivas ou não. Então, quando a gente começa a ver o quanto que o nosso trabalho exige uma certa responsabilidade, é natural que, para aqueles que estão no processo de estudo têm noção dessa responsabilidade, é natural que exista, sim, um medo e uma insegurança na hora de colocar em prática. Só que isso, há três anos atrás, não era um tema de uma live. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas estava começando a estudar esse assunto, né? Estava entrando nesse universo que é apaixonante no início. Estou vendo que a Dani está aí, coisa querida, Dani Garros, também nossa aluna da formação continuada. E eu tenho certeza que esses nossos alunos, que inclusive já estão conosco há bastante tempo, devem lembrar o seu processo de amadurecimento no assunto, né? No início, a gente acha impressionante a neuroarquitetura, a gente se empolga, a gente vê que aquilo é o nosso propósito de vida e é isso mesmo, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a Gabi, é isso que a gente vê acontecer com as pessoas que estão conosco. Só que depois, a gente passa por um outro período de amadurecimento no momento em que a gente começa realmente a estudar e entender essa responsabilidade que a gente tem de projetar de uma forma extremamente séria, profunda, profissional, por que as nossas decisões de projeto de fato impactam na saúde das pessoas, que vem esse medo, que vem essa insegurança. Então, é muito claro para nós ver ao longo desses três anos, o quanto que a necessidade hoje de conteúdo, de ajuda, né? O motivo pelo qual as pessoas nos procuram na academia, hoje quase que não é mais quero conhecer o que é a neuroarquitetura, já é como que eu coloco isso em prática e como que eu coloco isso em prática de uma forma responsável, de uma forma segura, né? Então, a gente decidiu começar essa maratona de lives que nós vamos fazer esse mês exatamente com esse tema, porque esse é o tema mais recorrente que a gente tem visto hoje. E, Gabi, eu a gente decidiu nesse ano entrar muito forte com ferramentas, com estratégias para auxiliar as pessoas a levarem o assunto da neuroarquitetura para a prática. Alguém aí se identifica com isso que eu falei aqui? Sabe o assunto, está estudando o assunto, mas ainda não se sente pronto de levar de fato para a prática de projeto? Se puderem, comenta aqui para mim, só para a gente ver se estamos em sintonia e se está dando para entender aonde eu estou querendo chegar. Então, a gente tem recebido, especialmente agora que a gente acabou de fechar uma turma nova que está começando da formação continuada, a gente, né, antes de dessas pessoas se inscreverem, a gente fez um processo seletivo neste ano, isso foi uma coisa diferente, a gente lança, na verdade, uma turma só de formação continuada por ano, que é esse curso mais extenso, e a gente fez um processo seletivo onde a gente convidou algumas pessoas para conversar, para, de fato, entender se o que eles estavam buscando era o que a gente poderia oferecer com a formação continuada. E aí, conversando com muitas dessas pessoas, a gente viu que começou a ser muito recorrente essa dificuldade de levar o assunto para a prática e esse medo que nos traz uma barreira e não deixa a gente ir adiante. Inclusive, pessoas, muitas pessoas chegando até nós, coisa que não acontecia antes, pessoas que já estudam, já estudaram neuroarquitetura, inclusive em outras instituições, porque hoje existe, sim, esse curso em outras instituições. Então, gente que já fez pós-graduação chegando até nós e dizendo, olha, eu já estudei muito, eu sei muito a teoria, mas eu não me sinto pronto para levar isso para a prática. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo, eu sei da minha responsabilidade, eu tenho medo de fazer um projeto que não vá fazer o bem para a pessoa ou que alguma decisão minha de projeto possa impactar na forma como a pessoa está. E isso, gente, eu estou dividindo aqui com vocês e eu sei que estou vendo até alguns comentários que eu quero ler. Talvez até, né, eu quero deixar vocês à vontade, ninguém é obrigado a escrever nada aqui, mas a gente acolhe muito essas pessoas que se abrem dessa forma porque isso já demonstra a responsabilidade do profissional. Se fosse uma pessoa que, ah, eu vou estudar neuroarquitetura porque está na moda, porque é uma forma de eu me diferenciar no mercado, então eu vou sair por aí dizendo que eu faço neuroarquitetura e, enfim, vai aplicar de uma forma rasa e superficial no projeto. Talvez essa pessoa ainda não tenha consciência de fato da sua responsabilidade e do quanto essa atuação profissional superficial realmente não pode ser arriscada e dá, inclusive, um efeito contrário ao invés de melhorar, que é o que a gente busca, a qualidade da experiência das pessoas, isso pode acontecer ao contrário. Então, sintam-se muito acolhidos, vocês não estão sozinhos, se alguém se identificou com essa questão de estar inseguro, fique tranquilo e o meu objetivo na live de hoje é passar para vocês, já vou entrar aqui, vamos ser bem, bem pontual, deixa eu pegar minhas anotações aqui, seis pontos para auxiliar neste processo que é assim, natural que aconteça, tá? Tudo que é novo, na hora da gente colocar em prática, vai gerar insegurança. Deixa só, enquanto o pessoal está entrando aí, deixa eu ler alguns comentários aqui, a Aninha botou, né? Oh, Raquel, orgulho de ser sua aluna, coisa boa. Exatamente a prática faz total diferença, né? A Aninha botou, ainda não me sinto segura na hora de usar as ferramentas. Raquel, legal que você falou isso até, vamos falar sobre ferramentas no final, porque as ferramentas, e para quem está entrando aqui pela primeira vez, talvez não saiba exatamente o que é isso, mas nós da academia, a gente procurou desenvolver junto com um time de neurocientistas e psicólogos, ferramentas, escalas mesmo, para processos de projeto. para a gente levar a ciência, a neurociência no nosso processo de projeto, através de escalas, através de ferramentas, para te apoiar a levar esse assunto para a prática. Então, segura aí um pouquinho, Raquel, adorei que você trouxe esse tema, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto no final. Gabi, querida, também está aí, minha sócia, quanto mais aprendemos e estudamos, mais nos damos conta que precisamos aprender ainda mais, Paola, tu disse tudo. Exatamente isso que eu sinto até hoje, até hoje, tá? Eu amo estudar, até agora, enquanto eu estou um pouquinho afastada de algumas atividades da NeuroArc, em função do meu filho, eu estou fazendo vários cursos, hoje mesmo para ele nenhum curso, e quem está aqui no meio provavelmente gosta de estudar, mas uma coisa é a gente saber a teoria e ela é importantíssima, só que não adianta nada a gente só saber esse conhecimento e não lhe faz para a prática. Qual é o grande objetivo da NeuroArquitetura? É impactar as pessoas, é que as pessoas se sintam melhor, especialmente nesse momento, se tem alguém aqui que está pensando o que eu posso fazer nesse momento através do meu trabalho para ajudar as pessoas que estão sofrendo tanto com ansiedade, com depressão, né? Essa quarta onda da pandemia é isso, é a saúde mental extremamente debilitada de boa parte da sociedade, não só no Brasil, no mundo, né? Isso não, Organização Mundial de Saúde falando, antes da pandemia a gente já era o país mais ansioso com taxa, maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, como vocês acham que está hoje? Né? Então tem muita gente sofrendo nesse momento e quando a gente entende que o nosso trabalho ele pode ajudar as pessoas a se sentirem melhor, gente, vamos abraçar isso, mas vamos também vestir a camisa da responsabilidade e fazer isso direito, né? Mas fazer, fazer, não só estudar, fazer, impactar os outros, eu fui uma das primeiras Andréia, querida, Andréia Rocha, as primeiras alunas quando nem existia NeuroArc ainda, exatamente, estou retomando os estudos de uma forma mais profunda, parei por um tempo, por motivos de saúde, mas esse tema é apaixonante, Amada, que bom que você está aqui, é verdade, antes da NeuroArc a gente fez um curso, lembra? Que na verdade a partir dos meus estudos a gente lançou uma, foi assim, também muito orgânico, muito, 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 genuíno, eu perguntei quem é que quer estudar esse assunto, eu também estava em processo de estudo naquela época, a gente juntou aí com uma psicóloga, um neurocientista e a gente montou esse curso juntos, Dani também, legal, bom gente, ai Paula, que depoimento lindo aqui, para mim ser aluno da NeuroArc me proporcionou uma abertura imensa de consciência de quanto impactamos na vida das pessoas, é isso, seja na casa delas ou nas empresas, não existe ambiente neutro, a Paula trouxe um ponto, anotem, anotem isso, não existe ambiente neutro, essa frase, eu estou vendo vários lugares todo mundo falar, que bom, mas vamos dar os direitos ao autor dessa frase, que é um arquiteto canadense chamado Ty Farrell, inclusive ele é nosso professor docente da NeuroArc, ele diz que, assim como a gente toma vitaminas, se alimenta, com capsulazinhas de vitaminas, a gente também deve enxergar os ambientes como vitaminas para a nossa saúde, porque não existe um ambiente neutro, ou ele vai te impactar de uma maneira positiva ou negativa, né? Bom, então gente, vamos lá, bem-vindos quem está entrando agora, então eu queria passar para vocês seis pontos, primeiro a gente precisa entender que é natural, é natural, a gente sentir, então, esse nível de insegurança, especialmente aqueles profissionais que percebem, que sabem a responsabilidade que têm, primeiro ponto, então, ao invés da gente, né, que é uma tendência, inclusive, às vezes, do ser humano da gente se julgar muito, ai, mas eu vejo lá o outro profissional se posicionando e atuando e não sei o que, de uma maneira tão ativa, que coragem que ele tem, e eu me sinto presa e eu não consigo, então, antes da gente se julgar, vamos entender que isso é um processo natural do ser humano, tá, e se a gente tem, de fato, consciência da nossa responsabilidade, muito provavelmente o primeiro projeto que você vai fazer você vai sentir insegurança, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a Gabi, provavelmente vai acontecer com você, então, o que que eu fiz? Eu procurei listar aqui seis pontos que me auxiliam, me auxiliaram e me auxiliam até hoje a lidar com o processo de segurança do novo, então, o que a gente vai falar aqui, eu procurei direcionar sim para a neuroarquitetura, mas, talvez muita coisa é para qualquer coisa nova na vida, gente, eu sou mãe de primeira viagem, nunca tive filho, né, e aí, ao longo da gravidez, trabalhei bastante, então, não parei muito para ler, estudar, o que que eu fiz? Eu fiz um curso, eu e meu marido, a gente fez um curso com uma consultora uns dias antes do meu filho nascer, onde ela tinha um boneco e esse boneco ela nos mostrou como trocar a fralda, como dar banho, como botar para rotar, o que fazer com esse boneco, né, agora, quando meu filho nasceu, era completamente diferente, tudo, tudo, absolutamente tudo me gerava medo e insegurança, porque era algo novo, e daí, eu já vou entrar no primeiro ponto, então, do que fazer, o primeiro ponto para qualquer coisa, a gente só vai conseguir lidar com essa insegurança e passar a ter mais autoconfiança quando a gente for para a ação, quando a gente for fazer. Então, vocês devem conhecer uma frase que eu adoro e que já guiou a minha vida e guia a minha vida muito, de maneira muito forte, é aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo. A única forma de você conseguir acabar com essa insegurança, talvez, né, não sei se um dia é possível acabar 100% com uma insegurança, mas da gente diminuir uma insegurança é a gente fazer, 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 é ir para a ação. Quanto mais a gente fizer algo, mais domínio a gente vai começar a ter daquela atividade, mais a gente vai começar a ter uma autoconfiança para, de fato, levar isso adiante, para não nos romper, para não nos imobilizar. O grande ponto é você ficar estagnado, parado, em função do medo. É isso que a gente tem que dominar e não deixar que aconteça, porque senão você foi lá, investiu num curso de pós-graduação, investiu dinheiro, investiu tempo, e o que adianta se não for colocar em prática, né? Então, o primeiro ponto é, de fato, ir para a ação. E daí, quando a gente fala em ir para a ação, falando sobre prática de neuroarquitetura, aqui tem um ponto que é uma grande vantagem que a gente tem. É uma grande vantagem que a gente tem. nós, enquanto arquitetos e designers que queremos colocar esse assunto em prática, nós somos, fisicamente falando, semelhantes ao nosso cliente. o que eu quero dizer com isso? Que se eu estou insegura sobre como que o meu cliente vai receber essas informações do meio externo e vai ser impactado por elas, eu posso testar em mim mesma. Isso é diferente do exemplo que eu dei antes com o meu filho. eu não sou um bebê para entender como que eu vou botar a fralda, se eu botei direito a fralda, se eu não botei, se está machucando ou não. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como, de fato, desenvolver essa empatia com ele, porque fisicamente a gente é diferente. Agora, o meu cliente é muito semelhante. Fisiologicamente, a gente tem os nossos sentidos e o processo, o processo de informação que a gente está captando do meio externo para o nosso sistema nervoso e que vai refletir na experiência e no comportamento que a pessoa vai ter é muito semelhante. O que que muda? O que que muda? Por que que duas pessoas vão no mesmo lugar, uma gosta e uma não gosta? Uma se sente bem, a outra não se sente bem. Suas vivências, suas memórias, sua cultura. Então, existe, sim, uma série de variáveis que vai impactar na qualidade da experiência, mas o como isso acontece é muito semelhante. É muito semelhante. A gente tem os mesmos sentidos que os nossos clientes. Então, exercitar na gente primeiro é muito interessante para a gente começar a entender como que de fato acontece a experiência das pessoas nos ambientes. Faz sentido isso para vocês? Então, é por isso que o primeiro ponto que a gente fala no NeuroArc é testar. com a gente mesmo. Então, se eu estou lá estudando sobre biofilia, por exemplo, que é uma das variáveis ambientais, que é o trazer, né, o natural para a vida das pessoas, para os ambientes, eu posso testar em mim mesma. Eu posso ir num parque e ver como é que eu me sinto em ficar contemplando uma paisagem. Eu posso colocar na minha mesa de trabalho um painel com um fundo de natureza. Eu posso colocar flores e ver como é que eu me sinto. se eu li lá um estudo que fala que o aroma da lavanda relaxa, eu posso pegar um aromatizador e cheirar e ver se de fato eu me sinto melhor mais relaxada. Entendem? Então, esse é um grande ponto que a gente não pode ignorar, que é tudo que a gente estuda testa na gente mesmo. Teste em você mesmo. Isso aos poucos vai começar a nos dar mais seguranças para compreender como que funciona o processo. Agora, como eu falei antes, a qualidade da experiência pode sim mudar e muito provavelmente vai mudar. Porque se eu estou projetando para daqui a pouco uma pessoa que tem um estilo de vida completamente diferente do meu, que daqui a pouco tem uma idade diferente da minha, que é de uma cultura diferente da minha, muito provavelmente ele vai responder diferente. E aí, eu estou vendo até a mensagem da Dani que faz sentido, meu primeiro projeto foi um escritório, até hoje erros e acertos, é isso, e aprender com os erros também, né Dani? Aliás, esse é um outro ponto que eu trouxe aqui, tá? O que que muda então, né? A qualidade da experiência em função do que a pessoa já viveu na vida dele. Então, para isso, como lidar com a insegurança? Puxa, daí eu posso fazer um projeto que a pessoa vai responder completamente diferente do que eu imaginava, vai ser um desastre, vai dar tudo errado. Gente, uma das formas que a gente pode fazer para lidar com isso, inicialmente, é testar, sim, em outras pessoas e testar daqui a pouco inclusive de uma forma gratuita. Eu trabalhei na Alemanha num escritório de arquitetura por um tempo, morei na Alemanha, trabalhei no escritório de arquitetura e vocês sabiam que lá para um arquiteto receber o seu título, ele precisa passar por um processo, por um período de tempo trabalhando como uma residência, como uma espécie de residência para ganhar experiência e depois, de fato, atuar como arquiteto. Por que que a gente não faz alguma coisa assim? Por que que a gente não se... Não sei se alguém já fez, mas eu já fiz quando eu comecei atuar, eu me especializei primeiro em arquitetura corporativa, lá na Alemanha, inclusive. Quando eu voltei para o Brasil, que eu precisava de clientes nessa área, eu precisava testar inclusive a metodologia que eu tinha aprendido lá, eu fiz projetos gratuitos. Lógico que eu não fiz um escritório inteiro, mas na época, naquela época, eu lembro que eu fiz um home office para uma pessoa aí da... Inclusive, na época não era chamada de influenciadora, mas era uma blogueira da internet, eu me dispus a fazer um projeto de um home office para ela gratuitamente. Ela me deu um super feedback sobre o meu trabalho, porque eu precisava disso, eu precisava saber inclusive quanto eu poderia cobrar por isso, então ela também me disse quanto ela estava disposta a pagar por isso, e isso começou a me dar um norte de como seria o serviço que eu iria oferecer. Então, inicialmente, daqui a pouco, pega um conhecido, faz com um conhecido, testa, diz, olha, eu estou estudando, esse é um método diferente, eu gostaria de validar esse serviço que eu estou oferecendo, posso fazer um projeto para você? E depois você me dá um feedback? E é assim, é assim que a gente vai perdendo o medo, é fazendo, tá? Tenho uma dúvida, estou finalizando minha formação em neuroarquitetura, existe o título neuroarquiteto, neuroarquiteto, ou serei uma arquiteta com especialização em neurociência aplicada à arquitetura? Ô, Andréia, querida, estamos muito em sintonia, sabia? Porque hoje mesmo eu estava escrevendo um conteúdo exatamente sobre isso. Eu acho que para começar a falar, o termo neuroarquitetura é um termo popular, né? Se a gente for buscar, vou só responder, fazer um parênteses para responder essa dúvida da Andréia e depois eu queria voltar nos pontos, tá? Neuroarquitetura é um termo popular, então se a gente vai buscar uma pesquisa científica a gente não vai encontrar esse termo, né? A gente vai encontrar neurociência aplicada, arquitetura ou neurociência e arquitetura, enfim. Até porque quando a gente fala dessa forma, neuroarquitetura, parece que a gente está criando uma nova ciência e não é, não é o caso, tá? A gente está trazendo e unindo duas ciências. Então, a gente tem que ter muito respeito, inclusive, com os profissionais da área da ciência em relação a isso. Então, eu já te diria o seguinte, se neuroarquitetura é um termo popular, será que neuroarquiteto ou neuroarquiteta é um termo para a gente usar? Não sei, não sei. Eu acho que eu não tenho uma resposta bem, eu não uso, até porque eu já gosto de deixar muito claro que eu sou arquiteta. Eu tenho, sim, especialização em neurociências e comportamento humano. Mas eu não sou uma neurocientista, entende? E daí, eu já vou, até vou pegar esse ponto aí que a Andréia trouxe e eu já vou trazer o meu segundo item, tá? Na verdade, ele estava em uma outra ordem, mas eu vou puxar agora para cima, porque encaixa bem nos que a Andréia trouxe. Eu coloquei aqui, ó, cuidado para não parecer alguém que você não é. Esse é o segundo ponto, tá? Então, o primeiro ponto a gente falou ir para a ação, ir para a ação. Gente, não deixa o medo parar, nos paralisar. Vai para a ação. Segundo ponto, cuidado para não parecer alguém que você não é. E por que que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco a gente começa a carregar um peso de uma responsabilidade tão grande que fica ainda mais difícil a gente deixar essa insegurança de lado para de fato fazer algo sério e profundo, né? Eu lembro, gente, um dia eu era estagiária de arquitetura, tá? Época da faculdade. Eu estagiava numa fábrica de imóveis. E aí eu lembro que as gosto muito daquele lugar, tenho um enorme carinho, mas teve uma situação em que eu me senti desconfortável. Que as proprietárias, né, eram algumas irmãs, eu fui com elas num cliente, eu era estudante de arquitetura. A formação delas não era na área da arquitetura. E eu fui com elas e delas estavam conversando com o cliente e tal e daí daqui a pouco elas me apresentaram essa que é a Priscila, nossa arquiteta. E delas falaram isso para o cliente, eu era estudante de arquitetura. E aí o cliente daqui a pouco no meio da conversa ele disse, já que você é arquiteta, dá uma olhadinha aqui nesse piso, o que você acha desse piso, porque tem uma mancha, estou pensando em trocar, o que você acha que eu poderia fazer, não sei o que. E eu me lembro que eu fiquei muito desconfortável com aquilo. Acho que primeiro eu me senti assim valorizada, que elas disseram, essa aqui é a nossa arquiteta, me senti, me enchi, inflou o ego. Depois quando o cara me perguntou uma coisa que eu não sabia, eu tive que dar uma enrolada ali e não sabia se eu podia dizer que eu não era arquiteta, fiquei assim, cheia de dedos, e daí depois eu voltei e eu me senti tão mal com aquilo, eu me senti tão insegura do que eu sabia e do que eu não sabia, que eu fiquei dias com aquilo na cabeça, eu digo, meu Deus do céu, até que eu fui conversar com as proprietárias lá e eu disse, olha, aquela situação eu não me senti confortável, eu me senti muito insegura, porque eu não tenho capacidade ainda técnica de ser uma arquiteta para poder responder qualquer coisa, eu era uma estudante, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso, e por que eu trouxe esse exemplo? Daqui a pouco, a gente está ali falando de neurociência e tal, vou achar que a gente é um neurocientista e vai surgir uma ocasião que alguém vai nos perguntar uma coisa e a gente não vai saber e daí você vai, sem querer, você se botou numa situação complicada para você mesmo, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ter noções das outras áreas, óbvio, foi por isso que eu fui buscar uma especialização na área das neurociências, estou louca para estudar mais profundamente psicologia porque eu não vejo como desconectar, a psicologia precisa estar inserido, mas assim, eu sou arquiteta, a minha profundidade e o que eu realmente sei é arquitetura, eu vou é saber ter noções e saber os pontos fundamentais das outras áreas para conectar com a minha e para dialogar com profissionais de outras áreas. Então, é por isso que eu trago esse segundo ponto, assuma quem você realmente é, né? E, e, e às vezes, é, sem querer num posicionamento, num posicionamento de marketing, numa, inclusive, numa entrevista, né, André, você falou neuroarquiteta, eu já dei entrevista para revistas e, e publicações e eles colocam, às vezes, um título, porque é uma chamada bonita, né, neuroarquiteta, Priscila Bank, neuroarquiteta, eu já cheguei a falar que eu não gostaria que tivesse esse título, porque eu não me sinto confortável com esse título. Então, cada um, gente, eu estou aqui dando, dei a minha opinião ali para a Andréia sobre esse assunto, tá? Mas talvez cada um tenha a sua opinião, nem estou vendo aqui mais os comentários, não sei se faz, se faz sentido isso para vocês, mas eu acho assim, ser arquiteto já é algo gigante, gente, já é algo gigante. A gente pode sim ser arquiteto com uma especialização na área das neurociências, com uma especialização na área da neurociência aplicada à arquitetura, legal, ótimo, mas vamos tomar cuidado para a gente não assumir papéis que não são nossos e que a gente talvez ainda não tenha uma capacidade de, de fato, entrar com profundidade, né, em outras áreas. Então, assim, não acho que seja impossível ter, ser uma neurocientista e uma arquiteta, tanto que, eu conheço, inclusive a Ivy Edonstein, que é uma profissional que eu tive aula nos Estados Unidos, ela tem formação nas neurociências e na arquitetura. Então, assim, nossa, uma pessoa admirável, né, poder, assim, dominar duas ciências. Mas, senão, eu acho que a gente deve, né, realmente assumir o que a gente é e não querer parecer alguém diferente, porque senão, naturalmente, isso vai gerar insegurança, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que eu coloquei aqui. Invista sempre em conhecimento. E agora, eu vou linkar, então, o ponto anterior, né? Eu acabei de dizer que a gente não, que eu não, não acho que a gente deva ser neurocientista ou deva ser psicóloga para atuar com neurociência e arquitetura. Acho que não precisa, mas, acho que é interessante, sim, estudar esses pontos fundamentais que eu falei anteriormente dessas outras aulas, tá? Primeiro, para não cair no risco de falar uma bobagem. Então, ao menos, assim, o que são os pontos fundamentais? Quando a gente monta as nossas aulas e até agora no NeuroArch Experience, que é um novo treinamento que a gente desenvolveu nesse ano, muito com essa pegada de botar em prática, de ajudar a colocar em prática. Então, tem alguém aí do Experience, por favor, coloque aqui, é um treinamento diferente que a gente lançou, ele é mais curtinho, são cinco semanas, para você perder essa insegurança e conseguir, inclusive com ferramenta, já levar as coisas para a prática. Mas a gente fez duas aulas, Gabi e eu, que são exatamente assim, ó, o que você precisa saber de neurociência e o que você precisa saber de psicologia. E a gente começa essas aulas dizendo, eu não sou psicóloga, não sou neurocientista, mas eu fui atrás do que eu precisava saber dessas duas áreas. que é o mínimo, o mínimo, o mínimo. Eu tenho que ter noções de alguma coisa para poder conversar com um neurocientista, para poder conversar com uma psicóloga, para quando eu for me apresentar para um cliente, eu conseguir explicar para ele como é que essas áreas se conectam. Entende? Então, a gente precisa ter noções, ao menos, das áreas que complementam esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Aqui eu acabei de citar neurociências e psicologia, mas, gente, tem muitas outras, tá? Tem muitas outras. E daí eu vou usar uma frase aqui de uma professora nossa muito querida, que é a Sinara Soares, que é neuropsicóloga, que ela costuma dizer assim, quero ver quem conhece essa frase, que ela diz assim, vai colocando os coelhinhos dentro da cartola, os teus conhecimentos, tudo que tu está aprendendo. Ah, se tu está aprendendo alguma coisa nesse momento e que tu pensa, nossa, isso não faz nenhum sentido com neuroarquitetura, ou como é que eu vou conectar esse assunto com a neuroarquitetura? Calma, absorve esse conhecimento, põe na cartola como os coelhinhos e daqui a pouco você vai começar a tirar esses coelhinhos da cartola e as coisas vão fazer sentido. Eu posso dizer isso com toda a segurança do mundo, porque eu acho que mais que nunca, né, Gabi? A Gabi que está aí online. Mais que nunca, hoje, a gente entende a necessidade de conectar os assuntos, de fazer algo que a gente chama de transdisciplinar. O que significa isso? É quando a gente tem vários assuntos, né, e vários profissionais, por exemplo, de diferentes áreas, áreas, onde ninguém é superior a ninguém. Eu não sou, porque eu sou arquiteta, eu sou superior a um paisagista, a um psicólogo, não, de forma alguma, onde cada um tem o seu papel e está dando o seu melhor, mas todos são importantes, para um objetivo comum. Que aqui a gente está falando de uma experiência positiva para as pessoas nos ambientes, para que as pessoas possam se sentir melhor, possam ter uma saúde melhor. Isso é um processo e uma proposta transdisciplinar, onde a gente tem não só essas áreas se relacionando, mas elas realmente uma impacta na outra. E daí, não existe mais ninguém superior a ninguém. Todas, todas, são importantes, entendem? Então, esse, eu acho que a nossa grande busca com a NeuroArc é mostrar para os nossos alunos que várias outras, e é por isso que é impressionante como nessa turma da formação continuada tem muita gente, a Raquel que está aí também, que é de outras áreas, que já fez formações anteriores ou nesse momento está estudando também outras coisas e conecta com o assunto da NeuroArquitetura. E é isso, e é isso. Tá? Parcerias e multidisciplinaridade, é isso, Ana, é formar esse time transdisciplinário. Esse é o nosso grande, grande objetivo, tá? Ser humano é complexo, né, Raquel? É isso aí. Hum, a Raquel, uma super profissional e arquiteta que tem formação, várias, inclusive, na área da organização. É personal organizer, trabalha com organização de ambientes. Gente, vocês acham que não dá pra conectar os assuntos? É claro que dá. Tá tudo integrado, a experiência da pessoa, eu não tenho como, a experiência da pessoa dentro de um ambiente, eu não tenho como separar as caixinhas e dizer, tá bom, agora é só, qual é o benefício que o personal organizer dá pra essa pessoa? Qual é o benefício que o arquiteto dá pra essa pessoa? Qual é o benefício que o decorador dá? Todos dão, todos podem dar. E é por isso que a gente precisa olhar para todas as áreas. Então, não tem problema nenhum. Light designer, que bom, que bom, você é, Lu? Os especialistas em iluminação, em acústica, tem alguém aqui, aliás, tem alguém aqui de outra área que não seja arquitetura e design de interiores? Comenta aqui pra mim, por favor. Vou torcer pra que tenha, porque é muito legal ter profissionais de outras áreas ou com especializações em outras áreas, né? Que nem a Lu, que acabou de dizer que trabalha com iluminação. É isso aí, é isso aí, a gente tem que estar todo mundo junto. Tá fazendo sentido pra ti, Lu? Tu que tem uma especialização aí que é fundamental, inclusive, né? Falar de luz. E como é que, né, Lu, como é que a gente vai, por exemplo, recortar a experiência da pessoa a partir da luz se eu não falar também de cor, por exemplo, porque a cor depende da luz. Então, entre várias outras coisas, né? A experiência, ela é completa. Então, não tem como a gente recortar cada um na sua caixinha. Ah, Mônica, engenharia civil, que legal, ótimo. Também, a engenharia, tá tudo conectado, né? Ah, nossa, profe querida, está aqui, Dani. Falei de cor, vocês têm que seguir esse detalhe, você não viu, nossa professora especialista em cores, né, Dani? Tem que falar de cor, tem que falar de luz, tem que falar de tudo que a gente enxerga no ambiente e os outros sentidos também. Então, a experiência, ela é completa, né? Então, gente, falei de três pontos até agora, quem está entrando, eu tenho mais três para falar, nós temos aqui mais 15 minutinhos de live, eu convido que vocês fiquem aqui até o finalzinho. Então, três pontos que já falamos até agora para a gente lidar com essa insegurança de colocar em prática o assunto da neuroarquitetura, tá? Primeiro ponto, vá para a ação, vá para a ação, tudo que você estuda, aprende, está ali na teoria, leva para a prática, tá? Difícil de levar para a prática, testem você mesmo, ponto, testem você mesmo. Segundo ponto, cuidado para não parecer alguém que você não é, porque senão a gente começa a criar uma coisa gigante em cima da gente, isso obviamente vai resultar em uma responsabilidade ainda maior que talvez nesse momento a gente não tenha como cumprir. Então, vamos ficar no nosso lugar, onde eu estou hoje, quem eu sou hoje, né? Então, assumir quem você é, não querer parecer alguém maior. Terceiro ponto, invista em conhecimento sempre, sempre, pode não estar fazendo sentido agora um assunto que você está estudando, mas calma, uma hora as fichas vão se juntar, pode ter certeza que as fichas vão se juntar. E outra, tem uma coisa que eu faço muito, não sei se alguém faz, mas eu gosto muito de estudar às vezes o mesmo assunto, só que com pessoas diferentes, com visões diferentes. Ver o assunto de outros ângulos, por exemplo, quero estudar a questão de empatia. Empatia eu posso ouvir através de um neurocientista falando, empatia eu posso ouvir através de um psicólogo falando, empatia eu posso ouvir através de um arquiteto falando, né? Então, múltiplas visões sobre o mesmo assunto são formas que eu, Priscila, tenho feito para estudar alguns assuntos. e é impressionante que daí quando tu olha a primeira vez que você estuda parece algo muito esquisito. A segunda vez quando você ouve já alguém falando de uma maneira diferente o mesmo tema já começa a ficar mais claro, mais consolidado. Você ouve da terceira vez já fica mais, digere melhor ainda. Então, são formas de a gente ampliar nosso conhecimento, tá? Então, esses foram os três pontos até agora. Quarto ponto que eu queria falar aqui. acesse a sua própria essência. Essência. O que eu quero dizer com isso? Isso tem um pouco a ver com aquilo da gente não parecer alguém diferente de quem a gente é. Tem uma coisa aqui que eu aprendi com, graças a Deus, muitas pessoas que cruzaram na minha vida a desenvolver um lado, inclusive a Gabi que é minha sócia, a desenvolver um lado muito humano. Algo que talvez ainda não tenha equipamentos do cérebro que possam mensurar tudo que acontece no nosso corpo, né? Mas o nosso corpo, ele nos dá sinais das coisas. E o que eu quero dizer com isso? Acessar e chegar até a nossa essência, até os nossos valores. Quando a gente consegue fazer isso e de fato assumir isso e chegar numa reunião com o cliente, por exemplo, e se a gente sente um frio na barriga ou se a gente sente um enjoo, começa a ouvir teu corpo. O corpo, ele nos dá sinais de que caminho seguir. Talvez a gente possa estar se expondo a situações que o nosso corpo demonstrou sinais de que não eram favoráveis para a gente estar ou para a gente seguir e mesmo assim o nosso racional estava lá e estava dizendo não, mas eu tenho que pegar esse projeto, eu tenho que pegar esse projeto, eu tenho que fazer isso, porque agora eu tenho que botar em prática, porque agora é isso, porque agora é aquilo. Talvez não era por esse caminho. E talvez aquele não era o cliente para você de fato aplicar a neuroarquitetura. Talvez. Então, no momento em que a gente começa a se conhecer, isso é autoconhecimento, tá? A se conhecer, a identificar os seus próprios valores, a chegar na sua própria essência, para entender que caminho você quer seguir e de que forma que você quer colocar em prática a neuroarquitetura, você vai começar a perceber que a gente mesmo, o nosso corpo, começa a emitir sinais de por onde ir ou por onde não ir. isso pode vir através de sinais do nosso corpo, isso pode vir, que nem a gente falou nas boas-vindas da formação continuada essa semana, através dos nossos sonhos, através de meditações e visualizações. Então, não sei exatamente quem está aqui que talvez está ouvindo isso pela primeira vez e deve estar pensando nossa, mas que doideira o que essa mulher está falando. No momento em que a gente começa a estudar ser humano, comportamento humano, a gente vai ver que tem coisas sim que a ciência explica, mas tem outras coisas que ainda não. Só que a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é o nosso corpo, que ele nos dá esses sinais, ele demonstra esses sinais. Então, no momento em que a gente começa a abaixar um pouquinho o nosso lado racional e deixar fluir o que o nosso corpo está dizendo, de novo, seja através de uma transpiração, de uma dor de barriga, de um sonho, enfim, a gente vai começar a entender esses sinais. Faz sentido isso para alguém aí ou é loucura isso que eu falei? Inclusive, a gente teve uma aluna que comentou, né, nas boas-vindas ali que a gente fez para essa nova turma, é uma turma só de mulheres também, foi uma sintonia total, assim, né, Raquel? Raquel que estava. Teve uma aluna que diz que fez uma, teve uma experiência, né, no processo de visualização e nos viu na visualização, inclusive. Então, ela entendeu que era o caminho, né, fazer essa formação continuada. Então, é muito bacana, Isabelle, que bom que faz sentido. Mas é isso, é a gente olhar para dentro e ver, porque assim, quando a gente fala em colocar em prática, gente, lá no início, quando eu comecei a levar esse assunto, né, há três anos atrás, que pouca gente falava sobre esse tema, teve muita gente que me achou uma louca, uma doida, muita gente, inclusive cliente. Hoje, a gente já percebe que as pessoas estão em um outro nível de consciência para entender melhor esse assunto. mas talvez ainda tenham pessoas que vocês vão se relacionar ou talvez ainda tenham pessoas que vão enxergar um posicionamento seu diferente e vão estranhar e vão ser resistentes. E, obviamente, que se a gente tiver que trabalhar com essas pessoas, essa resistência vai nos dar em segurança. É muito diferente eu fazer um projeto, colocar em prática a neurociência aplicada à arquitetura numa pessoa que tem um alinhamento de valores, que entende que o ambiente físico sim, pode impactar nas pessoas e vai apoiar as decisões de projeto que eu vou tomar baseado nisso e vai ter outros clientes que não está nem aí, nem quer saber sobre isso. Opa, minha bateria que está acabando, já está? Vou botar aqui o carregador. Que daqui a pouco simplesmente ele não vai querer saber, ele quer um ambiente que vai ficar com uma carinha bonita e era isso. Né? A gente sabe. a gente sabe que ainda tem gente que está em um outro nível de consciência e está tudo bem. Tá? Vamos lidar com aquelas pessoas, vamos ficar próximos daquelas pessoas que estão alinhadas em valores que com certeza a nossa insegurança vai diminuir. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Então, gente, até agora falamos de quatro pontos e eu ainda queria passar outros dois pontos para vocês. Primeiro ponto, então, ir para a ação, segundo ponto, cuidar para não aparecer alguém que você não é. Terceiro ponto, agregue conhecimento, então não deixe de estudar. Quarto ponto, acesse a sua própria essência, né? Para entender se a gente está no caminho certo ou não. Isso vai te dar uma coragem quando a gente entende, tá? Que a gente está com o valor alinhado e que a gente está com outras pessoas, com clientes com valores alinhados. Gente, isso nos dá um poder e uma coragem. Você vai até ousar. depois, quinto ponto, tenha uma rede, tenha uma rede. Uma das melhores coisas que a gente fez esse ano na NeuroArc, e quero saber aí quem concorda comigo, tá? Mas uma das melhores coisas que a gente fez esse ano na NeuroArc foram as mentorias. Quem aqui participa das mentorias na NeuroArc? Por favor, coloca aqui. A gente, como, de novo, já que a gente estava muito focada esse ano, Gabriel, a criar iniciativas para auxiliar as pessoas a levar o tema para a prática, então a gente remodelou o nosso treinamento da formação continuada, a gente lançou o NeuroArc Experience, que é um treinamento de cinco semanas para colocar, de fato, em prática, a gente lançou ferramentas para auxiliar o arquiteto designer a levar a neurociência para, de fato, o processo de projeto e a gente decidiu fazer mentorias. Temos muitos mentorados nossos aqui, coisa boa. Gente, e daí a gente colocou na agenda, vamos fazer todos os meses um encontro, todos os meses. Vocês vão nos ver, vocês vão enjoar de ver a gente, porque vai ser lá janeiro, fevereiro, até nas férias, a gente vai estar juntos. Por quê? Rede de apoio. Gente, no momento em que você está numa sessão de mentoria, aonde você vê que existem outras pessoas que têm valores alinhados aos seus, mesmos objetivos e estão ali, contando as suas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, um trocando com o outro, com orientação, inclusive, de profissionais especialistas, porque daí a gente convida alguns profissionais para ir lá esclarecerem algumas questões específicas. Gente, isso dá um gás. Olha, estou vendo ali que as meninas estão colocando muito boas as mentorias, a Bia, a Paola, a Aninha, é isso, a Raquel. Isso dá um gás para a gente não parar. Então, se você está com dificuldade de botar em prática o assunto, gente, participa de uma sessão de mentoria nossa. Participe de uma sessão de mentoria nossa e você vai ver o quanto você não vai sair cheio de coragem, porque você vai ver que você não está sozinho. Isso é melhor, porque que existem diversos, isso, ser humano é ser social, gente. Então, por que existem vários grupos de apoio para várias coisas? A gente tem os alcoólicos anônimos, por exemplo, um grupo de apoio para auxiliar a pessoa a ter uma determinada atitude. Se a gente entende que existem outras pessoas que estão estudando o mesmo tema, por que a gente não vai se reunir? E esse é um ponto, inclusive, de muita vontade, minha e da Gabi, de parar com essa questão, infelizmente, do nosso setor, de que cada um, é um compete com o outro, é um... Gente, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tem mercado para todo mundo. Ju Corrade está aí. Saudades tuas. Não precisa ser assim. A gente pode sim se apoiar. Tanto que tem sessões, teve uma sessão de mentoria, só eu e a Gabi que foi maravilhosa, amei fazer. Cada uma lhe contou o projeto que estava trabalhando, as suas dificuldades. O grupo todo contribuiu. Fala assim com o cliente, oferece isso, oferece aquilo. Gente, olha que espetáculo. Isso é uma coisa que não... Eu não conhecia na arquitetura um grupo tão forte como esse que a gente está montando. Então, beijo enorme para todo mundo que está participando das mentorias, porque a mentoria, ela é construída pelo grupo. Claro, a gente traz os profissionais, o que eu puder ajudar, o que a Gabi puder ajudar, a gente vai fazer, mas é o grupo que constrói. Então, nada melhor do que ter uma rede para a gente lidar com essa insegurança. Está todo mundo no mesmo barco. Então, esse é o quinto ponto que eu queria trazer. A gente é ser humano, ser social, a gente precisa ter rede. E a gente precisa ter rede tanto de troca de experiências como essa. Então, se você estuda esse assunto, trate de achar uma rede na Neuroar que a gente oferece essa oportunidade de mentorias para os nossos alunos, tá? Então, isso... A gente não abre sempre possibilidade de entrar nas nossas mentorias, até porque a gente precisa conhecer os nossos mentorados, então é só junto de treinamentos da Neuroar ou então eventualmente a gente faz alguma ação para abrir... Até teve ontem, se não me engano, teve uma ação que a gente convidou alguns ex-alunos para participarem das mentorias. Não sei se alguém aqui é nosso ex-aluno se ficou sabendo disso ou não, se não, nos manda um inbox aqui. Mas eventualmente a gente abre algumas vagas para entrarem algumas pessoas que a gente já conhece. Então, se você tem interesse em fazer parte das nossas mentorias, primeiro se torna nosso aluno e daí você recebe o convite para entrar, tá? Mas além de uma rede de apoio, se daqui a pouco você não tiver outra, você pode entrar através do Membership, que é um outro produto que a gente tem, que é uma plataforma de conteúdos online, onde a gente tem encontros mensais. Ali também acontece um processo semelhante à mentoria, mas não é exatamente uma mentoria, tá? Se você não tem uma rede de apoio de outros profissionais da mesma área, ao menos procure uma rede de parceiros. O que é isso? Que eu comentei anteriormente. A gente não precisa ser psicólogo, a gente não precisa ser neurocientista para trabalhar com neuroarquitetura, tá? A gente precisa ter uma rede de parceiros dessas outras áreas. Então, me dá muita segurança e eu me sinto muito confortável hoje em trabalhar com clientes e a gente tem clientes muito grandes, inclusive, grandes instituições onde a gente presta serviços de consultoria e projeto. Eu me sinto muito confortável hoje de lidar com esses grandes clientes que estão investindo muito dinheiro no ambiente. Por quê? Porque eu tenho um time multidisciplinar. Então, além de Gabi e eu, que somos da área da arquitetura, a gente tá com a gente nesse time psicólogos, neurocientistas, profissionais que estão nos auxiliando a fazer, a desenvolver essas consultorias, esses projetos. Então, isso é uma coisa que, aquilo que eu falei anteriormente, a gente não precisa e não deve assumir a responsabilidade de saber tudo. E uma das formas da gente lidar com essa insegurança de levar pra prática é justamente isso, é ter parceiros. E daí você não precisa, a Aninha Lazzarotto, por exemplo, ela tem um escritório junto com as filhas onde cada uma delas tem uma formação diferente. Então, a Ana é psicóloga, a filha dela é arquiteta e daí juntos elas conseguem atender o cliente de uma forma multidisciplinar. Não tô dizendo que todo mundo precisa fazer isso, tá? Que bom que a Ana conseguiu fazer isso e a realidade delas, mas daqui a pouco se você tem um escritório menor ou se você é autônomo, gente, você não precisa contratar um psicólogo, não é isso que eu tô falando. Mas aí daqui a pouco vem um caso pontual, vem uma oportunidade de um projeto onde você vê que você vai poder inserir a neurociência, convida, convida um psicólogo pra fazer uma parceria pra esse projeto. Vê, faz um pedido pra ele fazer um, passar os honorários dele e daí você coloca junto na sua proposta de projeto. É isso, isso é fazer parceria, né? Então, esse foi o quinto ponto e o sexto ponto, agora já são oito horas, né? no momento que a gente consegue ter essa rede, como eu falei anteriormente, a gente consegue de fato colocar em prática uma metodologia estruturada. Então, o sexto ponto que eu queria trazer aqui pra você é tenha um método, um processo de projeto muito claro, muito claro. e uma das formas da gente conseguir fazer isso, da gente mensurar algumas coisas que parecem intangíveis, né? Que parecem que são difíceis de mensurar, por exemplo, como é que eu posso mensurar o quanto que o cliente, se eu vou fazer a reforma de uma casa, o quanto que é a experiência que o cliente tem na casa dele hoje, o quanto que essa experiência é positiva ou negativa? Se eu vou reformar, o quanto, o que que eu vou investir? Eu vou investir mais na iluminação, que a Lu, por exemplo, que tá aqui é especialista e vou mudar a iluminação dessa casa, ou eu vou investir em trocar as cores dessa casa, ou eu vou trocar o imobiliário dessa casa, onde, o que que eu vou, quais vão ser as minhas decisões de projeto? Como é que eu mensuro isso? O que que, dentro da experiência que o cliente tá tendo ali, que ele tá insatisfeito, como é que eu descubro quais são os itens que são, que tão deixando ele mais insatisfeito? Eu posso sim perguntar pra ele, tá bom, mas o que que tu não gosta aqui na tua casa pra eu desenvolver o projeto? Posso perguntar, só que o que que acontece? às vezes, o cliente, por ele ser leigo, ele não sabe te dizer exatamente o que que não gosta, né, ou talvez ele vai te falar aquilo que ele de fato conhece, então ele pode sim dizer que ele não gosta dessa cor, porque ele tá enxergando aquela cor, ele enjoou daquela cor, e o problema é a cor, e você vai lá e vai trocar a cor da parede, tudo bem, mas e aí, talvez tem alguma outra coisa no ambiente que ele não sabe expressar o que é, mas que também tá impactando na experiência desagradável que ele tá tendo, e daí, gente, pra gente descobrir isso, a gente precisa ir além de simplesmente fazer perguntas, a gente precisa de fato começar a botar o cliente num nível de consciência que ele entenda que não é só a cor que pode estar impactando ele, mas que existem outros elementos que também estão contribuindo com essa experiência, e daí, a gente desenvolveu, por exemplo, uma ferramenta que é específica para isso, pra gente descobrir qual é a variável do ambiente que pode estar interferindo de uma maneira mais intensa na qualidade da experiência de uma pessoa, que pode ser diferente de outra, né, e daí, olhem que legal, quando a gente começa a aplicar isso, isso são escalas, então essa, por exemplo, que eu tô falando é a nossa escala de auto-percepção dos ambientes, se é uma casa, como eu falei antes, sei lá, a esposa vai preencher essa ferramenta, essa escala, o marido vai preencher essa escala, os filhos vão preencher essa escala, e daí olhem que legal, a gente vai conseguir ter dados para mostrar para o cliente e justificar ao cliente por que que a gente vai, talvez, não só mudar a cor, mas também mudar a iluminação, ou, mas também mudar o conforto acústico, ou talvez também mudar o conforto térmico, porque podem ter outras coisas que daqui a pouco eles não estão percebendo e que podem estar interferindo na experiência, e essa ferramenta auxilia nisso. Então, eu começo a ter uma decisão de projeto muito mais baseada em dados de fato do que simplesmente perguntar ah, o que você gosta, o que você não gosta aqui? Entendem? Até porque é isso, se a gente começa, aqui eu estou falando do nível residencial, mas se a gente começa a falar, por exemplo, dentro de uma organização, um projeto para um escritório, onde eu tenho 100, 200 pessoas no mesmo ambiente, ou dentro de um hospital que tem muita circulação de pessoas, de perfis diferentes de pessoas, eu posso aplicar essa ferramenta, inclusive a grande novidade aqui é que essa ferramenta ela será disponibilizada agora no formato digital nesse segundo semestre, essa é a grande novidade no horário, que eu estou dando um spoiler aqui para quem está ao vivo, mas que você vai poder mandar um link e todas as pessoas vão preencher essa ferramenta, e daí você vai receber gráficos onde você vai poder ver nessa empresa o que mais incomoda as pessoas é o ruído e não é a cor da parede, por exemplo, e daí a gente começa a tomar decisões a partir de uma hierarquia, então essa é uma das ferramentas que a gente desenvolveu, a gente tem outras ferramentas que no momento em que você vai adicionando isso no seu processo de projeto, isso vai te dando muito, muito mais segurança, muito, porque daí você vai poder argumentar, olha, tudo bem, não é possível mexer na iluminação desse ambiente, mas então nós vamos mexer na parte da absorção acústica, porque olha só, segundo aqui o levantamento que a gente fez, esse é o ponto que nesse momento mais está incomodando as pessoas, faz sentido, gente, faz sentido a gente fazer um projeto aí baseado em dados e não só em eu acho que é isso ou eu acho que é aquilo, isso, isso, isso é fazer ciência também, e é sensacional, porque daí a gente começa a ter uma validação daquilo que talvez intuitivamente a gente sabe, quando a gente vai num ambiente que já tem experiência com projetos, talvez já entende quando chega lá esse ambiente aqui todo branco, deve ser a cor, deve ser isso, deve ser aquilo, intuitivamente talvez a gente faça e talvez até estejamos certos da nossa intuição, mas quando a gente desenvolve uma ferramenta que faz a gente coletar os dados, a gente tem uma validação desta nossa hipótese, desta nossa intuição, entendem? Então essa é uma das ferramentas, a gente tem uma outra ferramenta que é a EAM, essa que eu falei, a EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes, a gente tem uma outra ferramenta que é a EAM, que é uma escala que ajuda a acessar as memórias das pessoas para a gente identificar o porquê, porquê que ela gosta daquela casa na praia, o que que tem aquela casa na praia que ela viveu a infância dela, e o que elementos que eu posso trazer para os dias de hoje e que vai fazer ela se sentir bem, entendem? Que até o que a Lu falou, às vezes nem é a cor, ela pode ter vivido algo desmorável num ambiente parecido com o dela ou a cor que ela... Acho que é isso, né, Lu, o que você quis dizer, às vezes é outra... é outra... Não sei se eu entendi exatamente, mas às vezes a gente tem umas memórias de alguma coisa que relaciona a cor, por exemplo, que a gente falou antes, e ela não entende bem o porquê, mas ela não gosta e pode ter alguma questão na memória dela que esteja relacionada com isso, né? Então, a escala de... a EAM, de Ambientes Memoráveis, faz isso, faz ela voltar em algumas memórias para entender o que que ela gosta, o que que ela não gosta e o porquê disso, né? Então, gente, eu tô falando isso agora porque... Terminou até a bateria do meu computador agora aqui, que tava as minhas anotações, mas não tem problema. Então, eu tô falando isso agora porque é importante a gente ter um processo de projeto muito bem estruturado e ter ferramentas nos auxilia, nos dá essa segurança para a gente conseguir, de fato, ter um projeto que foi embasado na ciência. Fez sentido? Fez sentido isso? Essa questão das ferramentas, tá? Que até a Raquel tinha posto ali no início, a Raquel é a nossa aluna, por exemplo, da Formação Continuada, que é esse programa mais extenso onde a gente mergulha com muita profundidade em todos esses assuntos da neurociência aplicada à arquitetura, mas as ferramentas a gente já disponibiliza no nosso programa NeuroArch Experience, que é o iniciozinho, tá? Então, independente se você quer seguir uma formação continuada de mais tempo, se você só quer ter esse início para enfrentar essa insegurança e colocar em prática com ferramentas, participe da próxima turma do NeuroArch Experience. Nós vamos sim fazer mais uma turma, a gente fez duas. Só que esse é um treinamento, gente, cinco semanas que ele esgota as vagas muito rápido, tá? Então, por isso que a gente já está com lista de espera aberta. Então, se você tiver interesse em participar desse próximo treinamento, provavelmente vai ser mês que vem, tá? Mas mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais. Já deixe seu nome na lista de espera, porque daí a gente faz contato com você antes de divulgar para o público, tá? A formação continuada, a gente fez exatamente isso também. A gente trabalhou com as pessoas que estavam na lista de espera, acabou que fechou a turma só com as pessoas da lista de espera, a gente nem divulgou formação continuada desse ano, então foi só para quem estava na lista de espera. O NeuroArch Experience a gente sempre divulga então antes para a lista de espera e daí como a gente tem um determinado número de vagas, talvez esgote com a lista de espera, talvez não, daí a gente abre para o público geral, tá tudo certo, tá? Então, se alguém quiser ter essa experiência conosco num programa de cinco semanas que é o NeuroArch Experience, então a gente passa para essas cinco semanas, tem acesso a essas mentorias, as ferramentas também, deixa seu contato na lista de espera que está aqui, se eu não me engano, na bio do Instagram, senão nos manda um direct que a gente responde, certo? Então, gente, passamos aí seis pontos, né, para lidar com essa insegurança de colocar em prática. Me digam aí se fez sentido, como vocês estão se sentindo neste momento, qual é uma palavra aí final que a gente poderia, ou uma frase final aí para a gente poder encerrar, eu queria muito saber como é que vocês estão nesse momento. Valeu a pena estar aqui, já estou aqui há uma hora e doze minutos, espero que tenha realmente feito sentido para quem decidiu acompanhar essa live. Como eu falei lá no início, eu estava morrendo de saudade de voltar aqui e fazer live, então, muito obrigada pelo acolhimento de vocês, adorei ver várias pessoas conhecidas aqui, que eu me sinto menos insegura, né, já que a gente está falando de insegurança, afinal, eu fiquei um tempão também, né, sem fazer, sem participado de algumas ações aqui da Neroark em função do nascimento do meu filho, como eu falei para vocês, mas agora estou aqui, muito feliz de estar voltando, e amanhã a gente vai fazer uma live, Gabi e eu estaremos juntas, a partir do meio-dia, então se preparem porque se mesmo nós vamos estar muito juntas aqui, amanhã, quarta-feira, então tem Gabi e eu estaremos juntas, a gente vai fazer um bate-papo, perguntas e respostas, então se você tem dúvidas específicas, vai em estilo mentoria, tá, estilo mentoria, pergunta, a gente traz a resposta, André, se tu puder estar também, eu vou adorar te ver de novo, Lu também, quem esteve aqui pela primeira vez, se puder estar conosco amanhã, acho que vai ser muito útil, para a gente fazer algo muito prático, tá, Aninha Lazaro, tu tá aí, e o melhor tu voltar, tipo, ah, amada, coisa boa, tá, então esperamos vocês amanhã e quinta-feira também tem live daí com a Gabi pela manhã, então, mas aí amanhã a gente comenta tudo com vocês certinho, tá bom, gente? Desejo uma excelente noite aí, obrigada por terem participado, um grande beijo. tchau, 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 Obrigado.